No Vale do Aço, um homem de 37 anos foi preso em Ipatinga e suspeito de assaltar um consultório odontológico na cidade de Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, o homem furtou também mais objetos em salas comerciais vizinhas ao dentista. A Gisele Ferreira está de volta para contar detalhes desse roubo, digamos, né? Furto, roubo. É você que vai contar como é que foi isso aí, Gisele, em Coronel Fabriciano. Ô Nico, pois é, o dentista, né, que é o dono do consultório, contou à polícia que ele foi surpreendido com o homem no consultório. Ele ainda contou para a polícia que chegou a pedir a este homem que largasse os objetos que já estavam com ele. E ele não largou os objetos e ainda ameaçou esse dentista com uma chave de fenda. Depois que ele saiu desse consultório, ele ainda entrou na sala de uma nutricionista e de lá também ele furtou bebedouro, cafeteira e outros objetos. Só que a polícia encontrou este autor, Nico, este suspeito de 37 anos, porque ele roubou o celular do dentista. E aí o telefone foi rastreado e ele foi abordado aqui na região central de Ipatinga. E com ele, a polícia localizou vários materiais. Olha só essa lista, Nico. Buchas de maconha, pedra de crack, dinheiro, várias escovas e cremes dentais, um estetoscópio, uma bola de fisioterapia, uma peça de filtro, medidor de pressão, chave de fenda, estilete, óculos, até um queijo. Nico, olha esse ladrão aí, ele não deixa nada pra trás não, hein? Até um queijo foi encontrado no meio de todo o material e também a bicicleta que ele supostamente utilizava para cometer este furto. O autor, ele foi apresentado na delegacia de plantão daqui de Ipatinga. Foi identificado, inclusive, como sendo suspeito de outros furtos cometidos também em Coronel Fabriciano. Por quê? Porque as imagens, né, hoje em dia, muito utilizadas aí pra ajudar na identificação. Então a polícia suspeita que deixa o autor, porque as características deles são semelhantes a estes outros arrombamentos que já foram identificados pela polícia, Nico. Então a gente tem toda essa quantidade aí de material, veja bem, escovas e cremes dentais e queijo. Queijo, Nico, volto com você aí, viu? Quanto que custa um queijo, Jairão, você falou? 60 conto de queijo. Ah não, Gisele, eu não aguento não, não é pra rir não. E como é que era a ordem dos negócios? Ia comer o queijo e depois escovar o dente, né? É, porque tá com um monte de trem ali. Gente do céu. É. O Jair tá dando aqui uma ciência sobre tudo que ele levou, Gisele. Diz que pesava o queijo na balança pra saber o tamanho do pedaço que tava comendo. Colocava o boné primeiro, né, pra não queimar no sol. Colocava esse óculos e cortava o queijo com chave de fenda, Jairão, ou com esse estilete aí. É, e depois que você comesse muito queijo, ele media pressão pra ver se ia até onde que ele podia comer. É, tinha muito sal e tudo, tudo resolvido, ó gente. Ah, não é... E a bolinha de fazer exercício? Que fazer... Hã? Fiz terapia na mão, Lamonier? A gente que é músico usa isso aí o tempo todo pra... É, tá em casa, vê se assiste na televisão, qualquer coisa, fica movimentando. É, Gisele, esse ladrão não perdoa nada não com os credos. Gente do céu. Levou o queijo do homem? Queijo tá... Nossa, como é que pode? Obrigado, viu, Gisele.